Valendo! Ronaldo! Solta, solta! Diniz! Só fecha! Boa! Não foi nada, não foi nada! Vamos, vamos! Ai! Valeu, valeu! Vamos, vamos, vamos! Perica do meu! Ai! Ai! Valeu! Valeu, valeu! Ei! Vamos, Ronaldo, pro gol! Ai! 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 Ai, Tião, que mal, mano! Sua, Val! É nice! Diniz, Diniz, Diniz! Aqui! Vamos! Vai, Lilo! O rabo! O rabo! O rabo! O rabo! Valeu! Sua! Rabo! Boa! Ei! Ei, Lelo, Lelo! Ai! Valeu, Lelo! Diminui, diminui, diminui! Não estou não! Vamos, Lelo! Para! Para! Fazer Ronaldo, Ronaldo, fazer, ai Ronaldo Boa, é no Anderson Fazer, fazer Wilson, boa Boa, mal Não é só descer não, cacete Tá indo Rabou Ai, mal Tá certo aí, hein Boa, rabo Dois, boa, vai embora Mal Não perdei não Não perdei não, Ronaldo Boa Boa Não, não Rabo, vira, vira Ai, parou, parou Parou, mano Boa 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 Vai embora Boa 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 Tira feio, tira feio Ah, Wilson Foi dor livre, Lelo Valeu, Lelo, tá bom Tá bom Meu, meu, meu Ai, mal, foi mal, foi mal Tem dois comigo, ó Ai, valeu Caralho, peraí, peraí, peraí que foi na cara As costas Aí Você que trava o jogo Fazer mal Valeu Só tem direita, bora Caralho, velho Vamos, Ronald Vamos Ai Valeu, Lelo Valeu Ó, bola Você, 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 Lelo Lelo Vamos, Dinis, pro gol Ai Ai, fodeu Não, 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 malu Não, não, malu Não, não, malu Val, Val Ó Fazer, Wilson Valeu, Wilson, boa bola Ai, mal, malu Ai, mal, viu, sonho Ai, mal, viu, sonho, não, chegou Ai Ó Ai Bolaço Vamos, Lelo Tá só, é você Vai Vai, vai, vai Vamos, Ronald A gente entra Entra Vai, vai Boa Ô, Ronaldo Vai Boa Vamos, Raul Boa Boa Vai, madame, go Boa 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 Boa